A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, compareceu nesta quarta-feira pela primeira vez no julgamento pela tentativa de assassinato contra ela em 2022. Em seu depoimento, Kirchner assegurou que nos meses anteriores ao ataque fracassado, houve muita violência simbólica e não tão simbólica contra ela. Também afirmou que aqueles que planejaram o ataque não estão entre os acusados e, novamente, exigiu que seja investigado. Temos os três autores materiais do caso aqui, mas não, nem os idealizadores, nem os financiadores. O principal acusado é o brasileiro Fernando Sabaghi, que no dia 1º de setembro de 2022 disparou duas vezes contra Kirchner, no meio de uma multidão que se dirigia às proximidades do apartamento da então vice-presidente, para dar apoio a uma condenação iminente por corrupção. As balas não saíram e o homem foi capturado pelos apoiadores de Kirchner e entregue à polícia. Os outros dois envolvidos são Brenda Uliarte, sócia de Sabaghi e acusada como coautora, e Nicolás Carrizo, ex-empregador de ambos, apontado como quem planejou a ação. Na sua declaração de 26 de junho, Sabaghi, que nasceu em São Paulo e foi criado na Argentina, não demonstrou remorso e observou que a tentativa de assassinato foi um ato de justiça.